Bem, meus amigos, logo agora pela manhã cedo, eu ouvi, através da televisão, eu confesso que não vi, só ouvi, um comentário que a Dilma Rousseff, a Presidenta da República, desistiu de viajar. Eu confesso que eu não fui buscar a matéria, nem vou colocar, talvez não coloque o link que eu acho que eu não vou nem correr atrás, porque é tão comum eles viajarem, né? E ela desistiu de viajar porque o Michel Temer, que é o vice-presidente, está viajando. Consequentemente, ela teria que deixar o país nas mãos do presidente da Câmara, que é o Eduardo Cunha. Olha, de imediato, eu comecei a rir, mas rir, não do fato em si, mas rir do título que me veio à cabeça, Dilma, fez muito bem, afinal, quem tem cunha tem medo. Nunca se sabe o que este cunha, porque existem outros cunhas, né, que aprontam pra caramba, nunca se sabe o que este cunha poderia aprontar. Eu sempre comento também, que se cunhas fossem bons, não começariam com nada e desce. Amoriza de novo, sem medo da verdade.